Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Joshua trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez aqui eu tô fazendo um gameplay com os inscritos e também com o Red Shot RJ, ele tá aqui na sala. Mas só que ele não tá no Red Call. Então vamos lá, eu quero pedir primeiramente desculpas a vocês pelo áudio que tá muito ruim. O microfone não tá muito bom, então o áudio não saiu muito bom. Então bora lá galera, bora jogar, bora ver se a galera é mito mesmo. Vamos lá. Bora galera, bora lá, bora lá. Ô, ajeita o eco aí, quem tiver com eco, pra não ficar sem o vídeo. Boa Zé, animal, arruma aí. É, sou eu. Vamos matar os nubes. É, vamos matar os nubes agora. Eu. Ô, tá gravando aí, hein. Sem xingar a mãe do outro aí, cê pode xingar o cara. Beleza. Pode xingar o personagem. Pode xingar o personagem. Vou dar uma ruxada marota aqui. E a merda... Corre pai. Vai, 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 corre. Vai de pilão, meu caralho. Não sei porquê que eu só acertei lá. Chupa, Joshua. Chupa, Joshua. Só porquê que deu lag agora. Só porquê que deu lag agora. Eu vi o pé, eu tenho. Que sujo da porra. Aff. Ajeito aí. Rota aí. Vamos na câmera do Ratchet RJ. Rápis de dedão, peitão, velho. Que eu venho da HS com essa arma aí. Chora, Cone. Agora você é a foda do meu x2. Vai, eu parei pra falar comigo, bicho. Ah, tá. Tá certo. Esse fulinho pessoal quer... Que que é? Vem. O red shot. O red aqui mata... Esse red shot é aí. Rota. Os dois defusam, né? Vai defusar. Eita. É cover da rua. Boa. Pena faca. Vai lá pro Largo de novo. Eu? Eu levei um na granada aqui, ó. Vem. Esse bicho dele... Peitão fudido. Peitãozão. Ele não quer... O cara foi da HS. Vai lá no ar, King. Vira homem. Crianção do caralho. Ai, cara da viado. Cara da viado. No meio do teu crânio, maldito. Vai lá no ar, cara. Tem um monte lá no ar, velho. Tô na loucura, homem. Boa, meu irmão. Boa. Me furta, me furta, me furta. Boa, HS. Boa, HS. Nem ficou. Não é evento alguma. Não tem futuro não. Olha o eco aí, mano. Cala a boca aí, velho. Não dá pra escutar os passos, não. Nossa, você quer escutar os passos dos caras aqui no raid, mano? É meio tenso. Dentro da ar, cara. Vamos aqui na câmera do raid. Tá gravando, Chocó. Aham. Tá nada. Tô nada, mano. Tô nada, mano. Quero ver esse vídeo no teu canal. É meio me posicionado. Cadê o teu fag, ô? Tô tem que me imitar, então. Eu me imitei, eu me imitei, papai. Ô, X8, aparece lá de novo. Valeu, irmão. Eu te matei, Josh. Peraí que eu vou. Peraí que eu vou. Peraí que eu vou. Tô de... Eu tô de... MCS agora aqui. Peraí, rapidão. Ah, de MCS eu não vou mais não, então. Eu não vou não, tô indo por cima. Bota a cara. Bota a cara aqui. O cara caga mais que a bunda. Chupa mais aí, ovelhão. Chupa mais aí. Boa. Vamos lá. Arrumadilha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Gola. E você? O cara não escuta não, velho. Parece que ele é surdo. O moleque é surdo, velho. É surdo, pô. Não escuta não. Vai, coisou o lago, Dixo. Vai, coisou o lago. O cara do lado, eu digo que ele não escuta. O cara do lado, eu digo que ele não escuta. Eu vou lá pra... Vou fazer uma armadilha aqui. Ah, sai, velho. Sua dica. Porra. Me tirou oitenta de HP, coisão. Quanto de life. Quanto de life. Noob do caralho. Mata os de outro. Opa. Chega batendo. Olha a boca, que útil. Oitenta de HP. Essa eu não sobrevivo, não. Vai lá, vai lá, porra. Vai lá. Ô, vem pra cima, vocês aí, ó. Vem pra cima, vocês aí, ó. Tem bifurca. É, quer dizer, tem cachorra. É um pulou cachorra. Não entrega, os caras estão aqui. Não entrega. Não entrega. Tá gravando essa. Opa. Ah, se lhe dói a égua. Eu vi a C6, na hora que eu pulei. Ah, velho. Na hora que eu pulei, cê se esturou. Oi, stripper. Tô tá matando na bomba, hein. Sai de trás do cachote, seu maldito. Dá de ver sua cabecinha. Só cabecinha. O Zap Lock vai morrer com a sua faca. Graças, pai. Fala de ver. Fala de ver, cara. Ah, largou, largou agora. Nossa, eu tô muito ruim, não. Eu tô péssimo. Boa. Boa, rapida, pô. Na moral, porque a bunda é só dar, guys. Opa. 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 Peguei o shot aqui. Eu vou. Vamos lá, vamos lá. Eu vou dar uma rushada lá por cima. Vamos ver quem vai cair na armadilha do Jojo agora de novo. Fire in the Hall. Fire in the Hall. Fire in the Hall. Tem a mega... Ah, tem a mega... Minha CC que atua, vai ser justo. Justo. Vamos ver. Oh, é chuva de bomba, chuva de bomba. Ah, fudeu. A minha. Fire in the Hall. Ah, não. Eu acertei ele, mas não acertei a CC que que foda. Ah, a minha lá. A minha estourou lá. Nem botei pra estourar. Foi eu que apertei. Eu apertei o botão. Sério, valeu aí. Fire in the Hall. Ah, tá ligado. Valeu aí. Ui. Cuidado, Tikurika. Ah, da onde foi? Olha o Pikachu. Ah, errei. Ah, errei. Ah, errei. É herrer. É morrer agora. Ah, o cara correu, velho. Correu, correu, correu. Ou, na moral, quando vocês morrerem, ele... Correi, olha aí. Quando vocês morrerem, ele não morre com arma nas costas, não. É. E a pena ver com mais bala, o cara vai cair aqui, ó. Cadê mata? Cadê mata? Ah, 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 boa. Boa, valeu. Eu dito de lado. Papel redor. Salveu, salvou. Cadê o... Eu chamadito. Eu tigurei o dedo. Eu tigurei o dedo. Eu tigurei o chamado. Eu chamadito. Eu chamadito. Lalalalalalalala. Eu chamadito. Eu chamadito. Vamos caçar os caras agora. Achei um ali. Achei outro. Ah, ô, Josh. Você jogou Minecraft no Cedrão ainda? Ô, Josh, é quase que dá pincing shot, hein? Minecraft, é de foda. Não, não é... Ele não é frango não, ele ainda é homem. Ele ainda é homem. Ele ainda é homem. Não, mãe, mãe, mãe. Qual é a dúvida? Vai ficar julgando o jogo, hein? Minecraft é legal, pô. Pra construir assim, eu acho legal. Mas eu não gosto de jogar em modo D. Mas sai ver... O maluco... O maluco no pedaço... Ver jogando, véi. Puta que pariu. Ah, explodiu. Tem que ir alguém. A minha também. A minha também. Mas tem que ir alguém. Tem que ir. Vou esperar aparecer uma coisa. Dorma aí, Oxão. Caraca, morreu dois na granada, já. Granada, corre! Tem alguém lá. Ah, vai aparecer, vai aparecer. Tem costas lá no meio, no meio, no meio. Tem, tem, tem. No meio, no meio. Ah, o cara pegou costas, véi. Me ajuda, mano. O cara pulou cachote, pulou cachote, pulou cachote. Pô, aí me pegou costas, porque senão eu matava. Eu fui até ajudar. Olha aí, Oxão, mano. Olha aí, Oxão, mano. Olha aí, Oxão, mano. Olha aí, Oxão, cara. Ô, tira a música aí. Então eu vou ter que... Então eu vou ter que tificar aqui do... Do coisa, mano. Ó, apresenta atenção. Em meio de um minuto, a gente perdeu. Foda. Vamos ganhar, vamos ganhar. Oxão, matei. Matei, matei. Ah, tá vendo a minha pistola ainda? Não foi maldita. Cuida lá, velho, que eu tô cuidando aqui. Fui muito burro agora, velho. Fui pra cá, Stegos. Tchau, Hideshot. Que server e sala que vocês estão? Opa, boa. Server e sala? Olha aí, amiga. E ainda eu vi um xixi. Server e sala que vocês estão? Ah, que velho. Ah, server e 23, sala 2. Voltando o A, voltando o A. Voltando o A, Jusson. Tem duas vagas ainda. Corre? Ah, corre. Largou na hora do pulo aqui. Eu tô achando que essa partida tá muito tensa pra ir de L11. Olha isso, velho. Ó o x8 aí, tá me dando agora. Só porque eu morri. Olha o redshot aí, chota. Ô, Josh, faz um favor depois. Põe na câmera livre. Beleza. Tô é doida. Ô, Fuzi, ô, Fuzi. Ô, Fuzi, ô, Fuzi. Oi. Tá com problema de visão, velho? Passei por dentro do seu personagem e já te matei de pinto. Ah, eu vi. Esse lixo nem mata, não. Não vou ver, não, mano. Amea só mais da doida aqui, velho. Bola lá, Stripper. Amea só é cinco a doida da tua. Se eu estourar a tua, eu estourar a minha. Então eu estourar pra nós, antes de fazer fregando pra nós dois. Eu espero dar menos, ficar menos dois caras lá. Deixa aparecer, estoura aí. Deixa eu passar primeiro. Falou aí, Josh. Peguei, pegou. Falou aí, mano. Ah, velho, ela papou a gente. Tem alguém lá? A gente ficou com o Mood Life. A minha tá viva, a minha tá lá ainda. Peguei. Opa. Boa. Eu tô pegando o cara só na C5 lá, cara. Opa. Meio, 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 meio. Ah, velho. O 2x1 é foda. Eu errei o tiro. Tá onde? Eu sei. Eu errei o tiro. Ah, o cara tá não rei. Cachote, cachote. Cachote aí. Cachote, cachote. Ah, tem que virar, velho. BOMB DEFUSED 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 BOMB DEFUSED